Uma reunião, o que a gente tem de novidade? Como é que está os andamentos? Olha, foi uma reunião muito importante porque, tecnicamente, foi apresentado as duas PECs e mostrou muita convergência e seus impactos. Bem objetivo para cada dúvida que tem em relação a esta reforma do sistema tributário brasileiro sobre os impostos de consumo, os impostos indiretos. Então, foi super positivo porque, de fato, há muita convergência, porque, de fato, mais de 170 países no mundo tributam o consumo a partir de um imposto não cumulativo, ou seja, um imposto de valor agregado. E isso permite dar transparência, simplificação, evita contencioso. Hoje nós temos quase um PIB de contencioso, a judicialização da segurança jurídica e resolve. Hoje nós temos quase 460 mil normas no sistema tributário. Nós temos um sistema tributário de exceções e não de regra. Então, passa a unificar uma única legislação e dialoga com os setores produtivos, faz a economia voltar a crescer no cenário conservador, no mínimo 12,5% nos próximos 10 anos. Isso traz aí um crescimento do PIB de mais de um trilhão de reais. Ou seja, permite também garantir progressividade, que é um debate sempre importante, como diferenciar a carga tributária para aqueles que ganham menos. Ou seja, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. E todo o estudo mostrou que os pobres vão ganhar mais do que os ricos, mas os ricos também ganham porque o Brasil volta a crescer. Os estados pobres vão ganhar mais do que os estados ricos? Sim, porque tem uma nova forma de distribuição per capita da arrecadação, mas mesmo em si também os estados ricos ganham com a reforma porque a economia volta a crescer. Ou seja, o Brasil cresce e todos ganham.